Olá, bom dia, bom dia, estamos a acompanhar agora a chegada do Manabela Palangashi, vou com o hotel Chico Chico. Oi lá, estamos aqui para lhe manter informado de tudo o que vai se passar nesta atividade e assim que nos acompanha do outro lado partilha, partilha muito esta live. Oi lá, vamos lá. Oi lá, vamos lá. Oi lá, vamos lá. Oi 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 lá. Oi. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto